Oi, gente, olha esse trenzinho de quatro andares. Eu vou no mais alto. Aqui. Ah, não. Eu que vou no mais alto. Não, mas quem for no mais baixo vai conseguir controlar o motor. O motor. Ah, não, eu. A Mandinha, você vai controlar o motor, tá bom? Eu não sei qual vou. Mati, vem no terceiro aqui, é no terceiro. Vem aqui no terceiro. Tá bom. A Mandinha, acelera, a Mandinha. Tá bom. Vamos embora. Trenzinho de quatro andares, olha lá. Cuidado que ele tá pesado, viu, a Mandinha? Tá pesado. É o trenzinho de quatro andares. E eu tô no mais alto. Eu tô vendo a vista aqui de cima. Vamos bem rápido. Isso, acelera tudo. Vai! A gente tem como a gente comprar depois uma pele pro nosso carrinho. Uma pele. Uma pele. Uma pele? É, pra pintar o carrinho. Mas primeiro a gente tem que andar cinco mil quilômetros. Cinco mil? É rapidinho, a gente já andou mil. A Mandinha, acelera mais rápido, a Mandinha. Já tá, bem rápido. Mais rápido, a Mandinha. Eu quero mais rápido, a Mandinha. Não, 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 não. E, gente, lá tem outros trenzinhos diferentes pra gente ver. Depois a gente vai ver, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Porque eu vi também legal. Uou! A Mandinha é mais rápida, a Mandinha. Mais rápido. Mais rápido. Já tá com a velocidade cem. Cem, a Mandinha. Já tá com cem de velocidade? Sim. Uou! Se for mais rápido, vai cair. Eu vou colocar duzentos. Vai cair, não, Natinha. Põe duzentos, a Mandinha. Vai cair com você. Acelerando o carro. Gente, esse carro de quatro andares, ele é muito alto e muito rápido. E a Mandinha vai colocar a velocidade duzentos. Uou! Tá colocando. Duzentos, a Mandinha, duzentos? É, duzentos. Nossa! Já passamos de cinco mil quilômetros. Já passamos de cinco mil. Já passamos de cinco. Olha só. Vamos ver. Olha lá, gente. Agora tem a pele do noob. Nós conseguimos cinco mil quilômetros. E agora tem a pele do noob, do noob. Olha lá. Agora, a gente tá mandindo a quantos quilômetros, a Mandinha? Tá, 171. A Mandinha, vai clicando sem parar, tá bom, a Mandinha? Não, tô clicando. Quando a gente andar cinquenta mil quilômetros, nós vamos ganhar a pele de algodão doce. Vai dar pra comer o carrinho, então? Quero que não, Nassi. Não vai dar pra comer o carro, não, não. A pele de algodão doce, porque a gente está usando a pele de noob e depois vem a pele de algodão doce. A Mandinha já tá com duzentos de velocidade? Tá, tá duzentos. A Mandinha, continua, tá bom, Mandinha? Tá bom, tá bom. A Mandinha, você tem que fazer o seu dedo ficar bem rápido. Rápido, igual um alto clique. Tá bom. Tá bom, Mandinha? Aquele que clica a um milhão de cliques por segundo, tá bom, Mandinha? Ah, não. Não vai cair, eu tô falando. Não vai cair, não, Nassi. Duzentos. A Mandinha vai cair bem longe. Nassi, se cair, a gente já sabe quem é que tá jogando a tentativa, Nassi. É você que tá jogando a tentativa. Não, mas é a Mandinha que tá dirigindo. Uou! Eita! Tá muito rápido, né? Quando o carrinho faz uma curva a duzentos por hora, ele fez assim. Uou! Uou! Vamos lá, Mandinha. Agora tem trezentos! Nós já estamos a vim... Trezentos, Mandinha, trezentos? É infinito! Olha a curva, trezentos! Uou! Eu acho que deve... Eu não sei se é infinito, não. Mas eu sei que é muito rápido. E eu sei que a gente já andou quase trinta mil quilômetros, gente. Trinta mil! Nós vamos chegar a cinquenta mil quilômetros, pra gente conseguir pegar o algodão doce. Depois nós vamos voltar e pegar o novo carrinho, tá bom? Tá bom? Tá bom! Tá bom, gente. Tá bem! Amandinha, quantos quilômetros já tá, Mandinha? Ainda tá trezentos! Só trezentos, Amandinha! Põe quinhentos! Acelera tudo! Eita! Eita! Cavou! Cavou o carrinho! Vocês viram que deu uma travada! Isso é só o começo da tragédia! E o quê, Nati? É o começo da vitória! Começo da tragédia! Isso vai ganhar 400! 400, Amandinha! Ah, não, gente. Já tá bugando. Tá faltando só dez mil quilômetros, gente. Dez mil quilômetros, pra gente conseguir pegar a pele de sorvete. Sorvete, não. Algodão doce. Já não tremedeiram o carrinho. Vocês não estão percebendo? Se preparem, o carrinho tá dando tremedeira. Uau! Só mais cinco mil quilômetros, gente. E o carrinho de quatro andares tá fazendo a tremedeira, hein? Tremedeira. E eu tô até com a minha platina. Isso, vai. Isso, já tá começando. Dois mil quilômetros que tá faltando, gente. O carrinho tá andando! Gente, o carrinho... Ah, é? Foi? É doento, hein? Não, gente. O carrinho tá rápido, é porque ele tá bugando agora. Ah! E nós já conseguimos os cinquenta mil quilômetros. Hum... Gente, tem uma Game Pass que tira o limite de velocidade. Compra! Que tira, compra! E tem uma outra Game Pass que você aumenta a velocidade vinte vezes mais rápido. Ah! É doento! Gente, coloquei a pele de algodão doce. Agora todo mundo vem comigo, viu? Eu tenho ideias muito boas pra gente fazer. O carro que eu escolho é esse carro daqui, que parece um trem, tá bom? Todo mundo embarca. Mas eu vou estar na direção, porque eu vou comprar as melhores Game Pass agora. Aqui do lado! Esse daqui, que parece um ônibus. Amandinha, deixa eu ficar na direção, porque eu vou comprar as Game Pass. Mas é, Ed! Eu vou comprar essa daqui, que retira o limite de velocidade. Por 175 robux. Comprando! Comprei! Comprei! Agora eu vou comprar essa daqui também, que me permite aumentar a velocidade vinte vezes mais rápido! Comprei! Agora eu vou comprar essa daqui, que me permite aumentar a velocidade dez vezes mais rápido! Um, dois, três e... Comprei tudo! Agora, gente, se prepara, viu? Vai! Vai! Vou acelerar! Acelerando! Acelerando! Vamos lá, hein? Pode pagar! Eu acho que tem que reiniciar o jogo. E pronto, gente! Agora já estou acelerando, hein? E agora eu consigo aumentar a minha velocidade mais rápido! Já estamos na velocidade 500, gente! 500! Sim, 500, gente! 500 de velocidade! Todo mundo prepara, hein? Agora o carro vai virar um foguete! Gente, agora a velocidade já está na velocidade 900, gente! 900! 1.000, gente! 1.000 de velocidade, gente! 1.000! 1.000! 1.000! Está muito rápido! Gente, já está na velocidade 1.500, gente! 1.500! Ele vai sair pelos ares! Não vai pelos ares, não, Nath! Ele vai para a lua! Vai para o sol! Não, não vai para o sol, não, Nath! Vai para a lua! Para o sol! Quem quer ficar aqui do meu lado? Quem quer ficar aqui do meu lado? Eu! Então vem, Amandinha, vem! Cuidado para não cair! Ai! Olha agora, gente! Vocês querem que eu coloque uma velocidade mais de 5.000? Quer? Sim! Gente, vamos ver quantos quilômetros nós vamos andar, hein? Vamos colocar uma roupinha! Vamos colocar uma roupinha, né? Uma roupinha, né? É! Ah! É uma roupinha demais! Ah, não! O carro quebrou! Hum! Vamos pegar esse aqui que parece uma banheira? Banheira? Vamos! Vamos em cima! Vem todo mundo na banheira! Nath, vem em cima na banheira! Vem lá em cima! Não, Nath! Primeiro tira aquele carrinho do meio lá para a gente, Nath! Preparar o carrinho? Prepara o barco! Acelera! Já está na velocidade 200! E eu já vou colocar, gente, aqui uma roupinha para o nosso carro! Vamos ver a roupinha para ele, vamos? Vamos, Amandinha! A roupinha Nubi, olha lá! Vamos para outra roupinha? Tem outra roupinha? Dois do cachorro! Isso! Não! Gente, agora nós vamos pegar a roupinha do cachorro! A roupinha do cachorro precisa ter 250, não é? 250, não é? É! E depois pega dos Robux também! Tem de Robux? Tem de Robux? Tem? Tem! Ah, tem de Robux! Onde que tem de Robux? Aonde? É depois do cachorrinho! Depois do cachorrinho? Sim! Aqui! Ah, é! Tem a de Robux! Tá bom, gente! Vamos pegar a primeira do cachorrinho e depois a de Robux! Mas primeiro eu vou ter que colocar a velocidade máxima! Qual será a velocidade máxima antes do carrinho quebrar, hein? Não, Amandinha! Tá andando para trás, não! Tá andando para frente! Tá andando para trás! Tá, não, Amandinha! Tá andando para frente! Tá! Tá andando para trás! E vai atrás do que, Amandinha? Vai indo para trás! Não tá para trás, não! Tá para frente! Vai indo para trás, Nubi! Não tá indo para trás, não, gente! O carro tá indo para frente! É porque tá muito rápido e parece que tá indo para trás, ó! Quando anda muito rápido, parece que tá indo para trás, mas na verdade tá indo para frente! E o carro já está a 3 mil, gente! 3 mil quilômetros por hora! 10 mil! Eu acho que 3 mil é o limite! Mais rápido que isso e o carro quebra, viu? 10 mil! 10 mil, Amandinha! Você quer colocar 10 mil? Sei lá! 10 mil! 1 mil! Ah, não! Viu aí, Amandinha! Viu, Amandinha! Você falou 10 mil, Amandinha! Destrava o carro, Marcos! Destrava vocês o carro! Destrava! Bora! Bum! Vai, empurra! E o quebrou o carrinho! Ai! Agora vamos longe 4 andares de novo e o máximo que pode ir até 2.900 quilômetros! Acelera! Amandinha, você tá na frente, Amandinha! Ok! Dá desciência, Amandinha! Não, eu tô na frente! Amandinha, eu vou acelerar o meu carro a 3 mil quilômetros por hora, Amandinha! Amandinha, vai bugar com o seu carro, Amandinha! Eu tô falando! Duvido! Duvido! Amandinha, eu já tô a 1.000 quilômetros, Amandinha! Vai bugar com o seu carro! Quero ver! Cadê? Vai bugar com o seu carro, Amandinha! O seu carro tá andando devagar! Não, Amandinha! Dá licença, Amandinha! Amandinha, faz uma manobra e pula no meu carro, tá bom? Tá bom, mas para o carrinho! Tá bom, freia, Amandinha! Freia, vai! Freia o seu! Freia o seu, Amandinha! O meu carrinho não para! Freia o seu! Ó! Você viu que eu bato, né, Amandinha? Eu bato, viu? Aê! Pronto! Agora a gente vai mudar porque eu quero a skin do cachorrinho! O máximo que pode para a velocidade é 2.500, porque senão buga! Tá bom? Buga! Não, 3 mil! 3 mil buga, Amandinha! Ah, tá bom! Aqui, ó! Coloquei 2 mil... Ah, que não usa 10 mil! 2.600! Eu acho que agora a velocidade não vai bugar! A gente vai conseguir o do cachorrinho bem rápido! É, agora vai! Agora vai! Uou! Ah, não! Já bateu! Vai, Amandinha! Minha Amandinha, você ficou falando que ia bugar! Vai bugar, Amandinha! Vai, não! Amandinha, eu duvido você dar um pulo, subir a escada e ir para o andar de cima com o carro andando, Amandinha! Não! Carro andando, não! Ô, Niki, eu duvido você descer daí de cima para o lugar para baixo, Amandinha, com o carro andando! Não vou! Não vou! Vou dar um pulo aqui no uso do veículo! Agora eu tenho! Agora eu tenho! Não, Niki, não vale assim, não! Não vale, não! Ainda caiu, Niki! Caiu! 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 Caiu!